Atrás de você! Está atrás de você! Quero! Quero, cachorrão do capeta! Putz, mas eu tenho um foie coco, né? Aí não vai adiantar muita coisa, fogo contra fogo, né? Ah, poxa, ele é level 40! Fui, coco ficou com medinho e aí ele foi embora? Foi isso? Deu uma rabada nele! Ah não, chamou a manada dos filhotinhos! Ai meu Deus, eu só quero um cachorrinho desse, gente! Muitos cachorrinhos! Ai, eu estou com medinho! Me pegou! Ei! Aqui em cima, rápido! Oh! Palmas! E eu lá! Jogada! Ah, eu só queria um cachorrinho daquele! Level 40! Hora de ir! Por um segundo eu achei que vocês, tipo, iam perder, né? Vocês dois iam perder! Ele está olhando para alguma coisa! Ah, ele ia embora! Só vazou com esse passinho de lagartixa dele! Ah não, ficou doente! Será que era só... Era o poder do sanduíche da minha mãe e acabou, meu Deus! Uau, quem está errado? O sanduíche da minha mãe acabou o efeito! Vamos voltar para casa, pedir para ela fazer mais um lanchinho para levar para o nosso amigo Pokémon! Talvez ele usou todo o poder dele? O que é esse Pokémon, de qualquer forma? Parece como um ciclizar! Mas eu nunca vi um como esse antes! E agora ele parece diferente de um minuto atrás! Você acha que ele está bem? Ah, eu não sei! Eu estou bem orgulhosa, né? De que vocês vieram aqui, né? Para cima! Você sabe, a batalha lá embaixo, né? Realmente era alguma coisa! E você e esse cara pareciam em perfeita sincronia, né? Enfrentando aquele Rondum! Rondum! Não, não! O quê? Você não disse a ele o que fazer? Não! Então eu acho que esse não é... Não é como se ele fosse o seu Pokémon de um treinador ainda, né? Não! Pronto! Voltou a ficar de pé! Uau, parece que ele melhorou um pouquinho! Você acha que esse cara... Era o que estava fazendo aquele choro misterioso de antes? Que a gente ouviu antes? Sei lá! Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Quanto mais eu olho para esse Pokémon, o mais misterioso ele parece! Se você for o treinador dele, você tem que me deixar batalhar de novo, né? Vamos... Exchange Numbers? Ah, tá! Vamos trocar os números! E aí a gente pode ficar em contato se a gente se separar de novo! Ai, o dela é preto! O telefone dela! Quero uma capinha preta também! Pô, meu! E aqui está! Isso vai te... O quê? Não, deixa eu te ensinar... O quê? Ah, não! Isso vai ensinar seus Pokémons a se mover, né? Para ajudar em batalhas fortes contra oponentes fortes, né? Uh! UTM32 Swift! O que é UTM032 Swift? Star Shaped de Razor, Chute e Atiopouzi em Pokémon. Desataque, né? Vermissus. Ah, tipo... Jogam as estrelinhas no Pokémon no oponente e quem carrega isso nunca falha, né? O Pokémon... O oponente nunca desvia dele. Pense antes de usar. As TMs só podem ser usadas uma vez. Tá... Não sei, aqui é um minuto. É melhor dar uma respirada, né? Então vamos lá na Lighthouse. Vai ser um bom lugar para relaxar. E agora? Esse grandão aqui vai ficar aqui comigo? Ah! Nenenzão, né, mano? Um bebê. Eu espero que eu consiga subir de volta. Ah, não! Ai, por que eu escorreguei? Por que? Não! É para ir naquele negócio ali, né? De museu, já ia falar. Uh, passaralhos! Quero! Ah, meu Deus. Taquei o bicho no lugar errado. É para ali, ó. É para ali. Senhora! Não é para ali. Pega ele de volta. É aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Pegar um pombiquito aqui. Pombiquito. Ele é de fogo também, né? Esse Flatling aqui. Level 3. Vou dar uma cabeçada nele. Ih, ih. Ruziu, ruziu. Vou dar mais uma cabeçada. Ui, ui, ui. Passou mais ainda meu ataque. Mas aí a gente taca qualquer uma bolinha nele. Opa! Pokébola Flutuane. Igual o Pokémon. Pokémons voadores. Pokébolas voadoras. Concordam? Eu concordo. Ah, eu acho que eu tinha que descer mesmo, gente. Escorregar ali o barranco. Certo, tá certo. Sei que eu tinha feito errado, mas... Tá certo. Ele é normal voador. Pensei que ele era de fogo. Não. Acho que eu vou mandar ele pra boxe. Não sei se ele seria um bom voador pra... Evoluir. Evoluiu! Ah, meu Deus. Vou mandar mais uma cabeçada. Voltei do ladinho dele e ele foi pra cima de mim. Mas é bom que pelo menos eles me batem esses Pokémon loucos, né, mano? Não me mata. Ih, tem um cara ali, hein? Mano, é um volo? O quê? Aquele pequeno... Aquele pequeno... O que que você está fazendo aqui? Ah, é dele. Ah... O que que era meu? Eu não estou falando com vocês duas. Vocês podem vazar. Espera, você conhece... É, eu conheço você. Você não é o Arvin? Ah... O quê? Você enrolede? O que que é enrolede? Ah, tipo, está matriculado, né, na... Nas humanidades. Na... É... Humanidades. Na matéria de humanidades, certo? E... O quê? Você não é filho daquele pesquisador Pokémon, professor Sada? Tô puto, hein? Não importa quem é a minha mãe. Ah, é a mãe. O real problema aqui é... O que no mundo esse Pokémon está fazendo aqui fora? E por que que ele está nessa forma? Ah... Eu conheci ele lá no Pedra do Morro. Ele me salvou de um lugar, né? De uma... De um barranco. Vou falar que ele me salvou. É... Veja... A gente ouviu um choro estranho, né? E a gente tentou investigar, mas a Chan caiu do morro. E esse Pokémon salvou ela, mas parece que... Ele se corocosou, né? No processo. Meio que... Meio que... Ficou cansado. Ah... Ele ficou fortão e depois voltou a ficar normal. Ah... Agora ele parece totalmente diferente, né? E ele era... Inacreditavelmente forte. Bom... Bom... Sim... Como deveria ser. Mas... O quê? Ele não pode lutar, né? Estando desse jeito. A forma do Koraidon... Que o Koraidon... É... Fica em batalha... É a sua verdadeira forma. Koraidon. Koraidon? Esse é o nome do Pokémon? Como você sabe? As de agigas. Ah... Você não pode ir no laboratório. Está fechado. Eu não me lembro de ter visto ninguém, né? Você... De ter visto vocês ao redor, mas... Porque... Vendo pelo uniforme, vocês são da academia também. Não são? Somos. Koraidon não é o tipo de Pokémon que... Qualquer velho treinador pode comandar. Ele é especial. Especial? Como? Que tipo de Pokémon é? Koraidon passada em japonês. O Violet é o Mirai. Koraidon, cultura... Legal. Top. Top. O Pokémon futurista e o Pokémon passadista. Você vai pegar os dois também agora? Você acha que você está aqui porque ordenou o Koraidon? Então você... O que você acha de eu testar a sua Wartiness? O que é Wartiness? Ah, vamos lá. Vamos testar. Nem sei o que é isso. A gente vai batalhar? Acho que vai, né? Virgem. É, vamos batalhar. Que pena que o meu Pokémon está com meia bomba de vida, né? Tá, fui desafiada pelo trainer Iron Man. Ah, é um Pokémon bochechinha. Essas memórias que estão deixadas com um gosto ruim na minha boca. Ah, o Fecoco ficou com muita vida. Quer dizer, muita vida de repente. A Evil está no Paraguai. Vou ver com ela o preço lá se for mais barato para vocês. Boa. Eu espero que esteja. Bom, é que depende também do dólar, né? É que eles faziam bastante no dólar, né? Vamos mandar um fogo. Fogo! É isso aí. Me deu uma cabeçada. Bora usar mais um fogo nele. Fogo! É isso aí, meu querido. Nem vem com esse esquilinho para cima de mim, não. Boa. Assustou, hein? Estou triste com essa franja de emo dele. Parece que você sabe uma coisinha ou outra sobre batalhar. Oba! Ganhei 30... 30 não, 300 conto. Minha amiga é toda feliz comigo. Puxa! Isso foi incrível! O quê? Eu acho que eu não... Não tive nenhuma chance de usar algum pokémon que eu acabei de pegar. Foi isso que ele disse? Não sei. Mas se você realmente acha que você pode pegar o coraidão das minhas mãos, né? Você irá precisar disso. Essa pokebola... O quê? Ah, é a pokebola do coraidão. Ele simplesmente me deu o pokémon assim, do nada? A pokebola dele. Só me deu o pokémon assim, de graça. Então, por que você tem ele, né? Por que você está com ele? De qualquer forma, essa coisa é seu problema agora. Não, meu. Boa sorte. Nossa! O quê? Oiê! Falou. Oi, 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 oi. Ah, queria saber o que ele disse. Ah, não consigo ler. Que estranho. Será que eu roubei? Será que ele roubou de alguém? E agora eu roubei dele? Mano, mas ele é muito boazinho, né? O coraidão comigo. Muito boazinho. Aquele Arvin, o cara, né? Definitivamente sabe mais do que ele nos disse. Tá. Próxima parada. Ele e eu vamos batalhar. Eu... O quê? Eu preciso pegar algumas respostas, né? Dele. A carinha dela de... Tá, a gente tem que subir lá no farol, né? Não posso esperar de te mostrar... Pra te mostrar a vista da nossa escola. Bora lá, bora, bora, bora. O quê? Tá, agora... Eu tenho um coraidão. Um coraidão. Mas por que ele tava machucado? Será que ele só ficou cansado depois de usar aquela forma? O quê? Era sul do quê? Não esqueci de ver. E aí, minha querida? Cadê a vista da escola? Olha, Tchan. Aquela é a... Mesa goza. O quê que é a mesa goza? É o nome da nossa escola? E aquele... Aquela construção enorme com a pokebola em cima é a nossa escola. Urruu, urruu! Vai ser muito legal, né? Ter você na mesma sala, Tchan. Eu não vejo a hora de corocosar. Ó, ficou feliz e cantou. Certo? Eu não... Mal posso esperar pra voltar. A gente vai ter muito o que aprender e batalhar. Então, muito. Muito. Não é incrível o quanto você pode ver daqui de cima? É verdade. Montanhas, florestas, negócio de grama. Natureza bonita, coisas bonitas da natureza. Quanto você pode ver. E você sabe o que está nos esperando por todos esses lugares naturais? Toneladas de pokémons. Considere isso... Considere esse é o meu... Minha fala oficial pra você, né? Bem-vinda pra aldeia. Valeu aí, senhora. Mas, de qualquer forma... Como você pode ver... Tem, tipo... Um morrinho, né? É um... Rai que é morro? Pra chegar na escola daqui, né? Tem um morrinho... Ah, não. Tem um lugarzinho ali. Aquele é... Los Platos, né? Pros iniciantes. Tá bem no nosso caminho, né? Vamos! Vamos! A única coisa em português que a menina fala é... Vamos! Come on! Olha o centro pokémon que agora vende gasolina. Prepara o bolso. Meu Deus. Centro pokémon que vende gasolina só porque eu tenho um pokémon botinho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Quero continuar pegando coisas. Olha aqui, ó. Esse brilhinho. No chão, assim, bem... Discreto. Ei, vamos batalhar! Vamos! Quero batalhar. Bora batalhar, criancinha. Se você falar com um treinador pokémon como eu... Significa que você quer batalhar. Pelo menos eles não ficam pulando na nossa frente, igual os pokémon antigos, né? Bora batalhar com esse tal de Eliane. Vamos matar rancos! Bora, foi, cocô! Foi, cocô! Bora dar só um foguinho, assim. Puf! Um arroto de fogo. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Oi, Rhodes! Mas já? Ué? Ô, Pipe! Aprendeu, absorve. Nossa, absorve é um bom golpe, né? Me dá aí. Passa aí. Trezentos contos. Seus pokémons são fortes, né? Hã? 220 somente? Ah, tadinha. Criancinha, né? Criancinha, né? Tadinha. Trilhinhos. Lepa Berry. Não dá pra gente tacar os pokés nas arvorezinhas e derrubar coisa igual no... Ar... Seus? Poké de água? Poké de água? Pokés de água! Eu quero um B-side-up! Na verdade, eu quero aquele azul mario ali. É azul mario? É... Não. Qual que é o antes do Mario? Mano, pior é que... Ele é de água, né? Lasquei. Lasquei, lasquei. Passando pra bater o ponto? Valeu, Rotes. Ah, não. Fui coquinho. Fui coquinho. Ah, deu bom. Deu bom. Foi criticá-lo. Só não me taca uma água aqui, não, ô P-side-duckzinho. Ui, me deixou mais confusa ainda de passarinho na cabeça. Eu consigo... Ah, me machuquei, né, Cara? Vamos tocar uma bolinha pra ver se vai. Olha ali, reunião dos poucos. Azurril. Opa! Lagou aqui, lagou aí. Dentro da água, não. Ai, quero fazer xixi. Nice! Pegamos dentro da água. Azurril, ele mesmo. Eu consigo escolher o poke que eu mando antes de mandar ou tenho que mudar a ordem do time? E aí pra esses de água aqui eu mandaria o... O... O Pawn lá, o Pawn... O Poke Clone. Ai, quero fazer xixi. Peraí, gente. Mandar ele pra caixa. Puta, mas seria bom deixar ele na... Time, né? Eu não sei se eu tenho outro de água muito bom. Ah, vocês viram o livrinho dele? Que fofo. Ah, agora eu quero esse daqui, ó. Que tá... Mano, é muito ruim também não poder... De encostar nele pra ele batalhar comigo. Os fofos estão bem bonitinhos nesse jogo. Sim! Muito fofos. Só não me tacam a água, não. Senão eu morro, meu querido. Ah, me tacam a água, né? Nada aconteceu. Tá, não tacou a água. Vamos tentar tacar uma bolinha nele? Ver se ele fica. Talvez ele seria o de água do meu time. Boa. Talvez ele seria o de água do meu time, hein? Quem eu tiraria esse Scatterbug aqui e colocaria ele? Azuril. Não. Ah... A DD to your party. Vamos trocar. Aham, aham, aham. Vamos trocar esse Scatterbug aqui. Ok. Bonitinho, né? Ai, lindo demais. Eu consigo andar na água? Eu consigo. Pra onde eu tinha que ir mesmo? Ah, lá pro posto de gasolina, né? Tem um... Parece um posto de gasolina mesmo. Agora que eu vi. Quer dizer, agora que eu prestei atenção. Música. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma